Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O tema de hoje é o creme de beterraba. Então, bora lá pro vídeo! Vamos lá, meus amores! O pessoal tá com bastante dúvida em relação ao creme de beterraba. Meus amores, o creme de beterraba, ele é um creme que é pra ser usado no final do bronze, tá? Mas não no final, quando a cliente toma banho e tira toda a parafina do corpo, pelo amor de Deus. Eu já vi relato aqui no YouTube, de uma menina falou, uma cliente falou, a menina foi, passou esse creme de beterraba e eu fui embora toda roxa. Gente, o creme de beterraba é pra passar durante a sessão de bronzeamento, tá? Você vai passar durante a sessão de bronzeamento, a cliente vai estar lá no sol, você passou o ativador, passou o potencializador e depois vem o creme de beterraba se você quiser e se você cobrar um valor a mais que isso, porque ele hidrata, ele dá aquele bronze de praia, tá? Então, você sempre cobre a mais pelo serviço a mais que você tá oferecendo, tá certo? Então, o creme de beterraba, o que eu vou falar pra vocês? Ele é um creme muito consistente, tá? O que eu faço aqui no meu espaço? Aí, feitosa, você usa ele puro? Eu gosto de usar ele puro, mas eu sei passar. Então, eu vou ensinar pra vocês a maneira que eu uso aqui, que dá super certo. Então, vamos lá! Olha, meus amores, eu pego uma colherzinha de café, feitosa, uma colher de café, sim, meus amores, uma colherzinha de café, dá pra passar no corpo inteiro. Ele é muito, muito consistente. Eu passo um pinguinho assim na mão, espalho a mão, fica lilás. Ele é roxo, roxo, roxo. Eu tô falando da marca da melanina bronze. É um dos melhores creme de beterraba que eu já vi. Ele é muito bom, ele é muito, ele pigmenta demais, ele deixa aquele bronze maravilhoso. Eu não fico sem aqui no meu espaço, porém, eu cobro um valor a mais pra utilizá-lo, tá? E eu uso uma colherzinha de café. Ah, é pouquinho? É, mas dá pra passar no corpo inteiro. Eu já vi relatos de outras personagens bronze. Elas misturam em cremes, assim, tipo creme hidratante. Elas dão umas misturadas. Legal também, mas cada um tem uma forma de usar. Eu gosto de usar, sim, ele puro. Eu vou lá com a luvinha, coloco aquela luva de lasteque. Passo bem na mão, a mão fica bem lilás. Aí eu vou lá, passo bem pouquinho na cliente. Porque o segredo do bronze, meus amores, não é quantidade, mas sim qualidade. Você passar aquele produto no corpo e espalhar super bem. Já teve clientes reclamando, gente, eu tô toda roxa. Manda foto pra mim, tá roxa, tá roxa, meu amor. Porque o pessoal passou um quilo de produto, gente, sem lambrequeira. Sem excesso de produto, o que vai bronzear é a qualidade. É radiação, é o dia certo, é o produto certo pra cada fototipo de pele. E também o creme certo. Porque não adianta nada você pegar e passar um quilo de creme e achar que a cliente vai bronzear. Não vai bronzear. Vai ficar com excesso de creme e vai cozinhar a pele. Não vai ter aquele resultado maravilhoso. Então, muita gente erra nisso. Então, preste atenção, o produto é pouquinho, é passado todo no corpo, sem excesso, pra dar um resultado maravilhoso depois. Tá bom? E se você que tá assistindo esse vídeo e tiver interesse em fazer um curso de bronzeamento natural, um curso todo detalhado, que vai dar uma boa base pra você começar a trabalhar sem ficar insegura, faça o curso comigo. Eu dou suporte, tem grupo VIP, tem certificado válido e reconhecido. Meninas, vocês vão amar o curso, tá? É só clicar aqui na descrição do vídeo, no zap, conversar com uma das minhas assistentes, tá? E garantir a sua vaga, tá bom? Então, o creme de beterraba, meus amores, é só um pinguinho, tá? Eu tenho um creme de beterraba que tá aí, ó. E eles têm validade pra 2025. Então, vocês podem usar sem medo, é só um pouquinho de produto. Nada de lambrecar a cliente toda roxa e mandar a cliente embora pra casa. O certo, meus amores, é passar o creme de beterraba quando a cliente tá lá no sol, tá? Ela foi lá pro sol. O último passo, você passa e deixa um pouquinho no sol, depois ela vai tomar banho. Nada de passar o creme de beterraba e mandar a cliente embora, pelo amor de Deus. Tá bom? Era isso que eu ia compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe um like aí pra mim. Se inscreva no canal que vai me ajudar muito. E espero vocês na próxima aula. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo. Uma fotinho pra vocês.